O que tem acontecido? Atenção, contra-ataque, o Laurenci é potente, vai para a grande área, faz o remate e é o golo. Marcos e o Vicente no Estadio da Luz. Laurenci faz 1-2-0, durante o Benfica... Ovinna. Salmanın arkasına doğru. Loğazi bir koşu yaptı. Loğazi, sekti top, kafam, uşuk ve gol. Top halına gidiyor. Göztepe, iki bir öne geçiyor. Ovinna sokuldu. Sol ayak çevirdi. Gol durumu ve gol. GOOOOOOOL! Topa a alana, Lorenzi! Ouyuda biraz önce, girdi, cori... Aradan gönderdi. Cezasaz, orta Canazı. Bir vuruş ve gol! Topa a alana gidiyor! Tjanic! Girar Girvanzi! Já Lorenzi, combinar bem com o Kolo de Gonçalves, pode colocar na área, vai para o gol, Pedro Marquesa, tira gol! Marca a equipa do Gil Vicente Grande desenho de ataque da equipa gilista A bola chega a Lourenci Depois de uma grande combinação com o povo Gonçalves Lourenci, Lourenci, tiram da frente e gol Golaço do Camisola número 7 O extremo brasileiro do Gil Vicente Lourenci Que qualidade Ele já tinha dado o Mox no lance anterior Com aquela maldade sobre Alex Pinto Lourenci Rodrigues Lourenci dá o autogolo E marca a equipa do Gil Vicente Faz o segundo golo Já para além da hora É um grande golo de Lourenci Ainda Lourenci, apoio frontal de Pedro Marques É muito bem jogado Lourenci faz o remate e o golo do Gil Aos 11 minutos da primeira parte Para atacar Está aí tudo à vista E está lançado para mais uma grande oportunidade E para o segundo golo da partida Ao minuto 26 do encontro A equipa de Barcelos a colocar-se já Sentada numa posição muito favorável Temel de GOLE Música 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 Murat bıraktı Lourenci Orta pozisyonero Lourenci Yugo karşıda Lourenci Sağ ayak, ortası Cezalın içi Música 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 A primeira vez que o gol vai virar, o gol vai virar. Tendo Pobinna. Tendo Pobinna. Sağ kanat da. Pass istedi Alçın. Ndiaye. Laurenci. Halil istendi önüne. Oraya doğru pass. Halil Akpular. Passa olmuyor. Kofi girdi araya Ahmet Oğuz. Laurenci. Gitti çaldı topur akibinden. Bir de çalım attı. Laurenci. Çevirdi içeriye. Fık. Işık bıraktı. Laurenci. Bisanto. Brago Bisanto. Diğer tarafa. Sol backten. Sağ beke. Skuviç'e. Skuviç kalbediyor. Pahal yok. Oyun sürüyor. Laurenci. Kahraman yine karşıladı. Laurenci. Berk tıpası da Halil. Uzun pas. Yahovic. Cezanın içine. Yapıyor ortasını. Kade sahasına doğru. Karan bol var. Karan. Kaza aldı topu. Di salto bırakıyor. Laurenci tekrar. Di salto çapraz. Çalım denedi. Laurenci top aldı. Yerden pas. Penaltı meklentisi var. Göstepeli oyuncular. Boyu devam etti. Şimdi Laurenci bir çalım. Laurenci cezası aslında. Laurenci vurdu. Altyazı exactif. Yerden paslar. Beğ manifesta. Este oyun oynруж O João Afonso vai com perigo. Lourenci tem tudo para o golo e vai mesmo avançar para a frente do marcador. Minuto 60 da batalha. O guardeixa para Lourenci. O remate. Bola no fundo da baliza. Com o do seu Vicente. Bom gol do brasileiro Lourenci. Bola no fundo da baliza. Quem luta pela bola. Portanto vamos ver. O Craiava. Visibilidade de golo e já está. Marca o Gil Vicente. 1 a 0. Golo de Lourenci. O trabalho de Zachary Nageira. O Gil Vicente para os pés de Lourenci. Vai já para a Lourenci. Grande chance para Craiava. E aqui está o 2 a 1 para o Manky Parcelos. O Gil Vicente fizeram. E bem. 1 para 1. Ele é muito forte. Seja bem o drible. Depois matou bem a baliza. Cozamento da Lourenci. Capesinho. Dineiro. Boa combinação com a Lourenci. Já chegou o camisola a 7. Tenta a fita. Passa por 2. Atenção ao Gil. Passa atrasado. Vai haver remate. Atenção ao Gil Vicente. João Afonso. Lourenci. Cruzamento de Lourenci. Samuel Lino. Agora é sobre a direita. Tem que ver direito o cruzamento. Atenção ao Gil Vicente. Nantes. Lourenci. Ainda Lourenci no meio de dois. Já passou. O bem jogado está. Lourenci. O próximo que basta para a zona de um e guarda o lugar. Abri para Lourenci. Ficaram dois jogadores. Um passo por terra. Lourenci atira. Lourenci. Lourenci é circunstancial. Mas Lourenci agora sobre o lado esquerdo. E o Lino sobre a direita. Exatamente. Está curtinho. Bola adiantada agora. Atenção ao Gil. Sandro Lima. Graef para Lourenci. Consegue o cruzamento. Ruben de cabeça. O gol central espera o alma a marcação. Ele puxou muito efetivo. A forma do médio. Atenção ao Sandro Lima. O cabeceiro não.